Pessoal, uma coisa que vocês sempre tem que fazer, quando estiverem cuidando da laje, é manter a saída de água livre. Hoje vai chover, então não pode deixar a saída de água entupir de jeito nenhum. Como é que a gente faz? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que a gente faz pra limpar aqui a saída da água. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou virar aqui a câmera, um, dois, três, e vou ligar aqui o flash. Olha só, a gente pega aqui e passa aqui a vassoura pra garantir que esteja livre essa saída de água pra escoamento de água. Não ter nada aqui impedindo o escoamento de água, tá? Porque pelo jeito vai chover bastante. Tá aqui a nuvem formada, então aqui tem que estar livre. Pra não dar nem pusquito da dengue, nem prejudicar o peso da laje. É isso aí, galera. Então, vou pedir pra você curtir, compartilhar e dar a sua inscrição no canal. Beijo, se você é de beijo, e abraço, se você é de abraço.